Boa tarde, presidentes, deputados, deputados. Hoje, nós temos também que destacar esse Dia Internacional da Enfermagem. Essa categoria tão importante, essa força de trabalho essencial para tudo que é feito com relação à saúde. Já foi dito aí e é sabido que esse Dia Internacional faz uma homenagem à Florence Natingale. Inclusive, quem for para Londres, quando acabar todo esse problema, vai lá e visite o Museu da Florence Natingale. Esse museu e o bunker do Wilson Churchill, que lutou contra o nazifascismo, são coisas imperdíveis lá em Londres. Mas eu quero falar da primeira enfermeira do Brasil, que foi a Ana Nery. Ela lutou na Guerra do Paraguai, perdeu três filhos nessa guerra e é considerada a primeira enfermeira do Brasil. Recebeu muitas homenagens quando acabou o conflito por conta de todo o trabalho que ela fez em prol dos soldados feridos, em prol das pessoas. E quero fazer um registro com relação a três enfermeiros, em nome desses milhares com que eu trabalhei nesses 36 anos de carreira, tanto no nível municipal, aqui em Curitiba, no nível federal, lá no Ministério da Saúde, quanto no Estado, como secretário e como farmacêutico. Eu queria destacar o enfermeiro Clodoaldo, que é prefeito de Nova Tebas, um grande profissional, um grande gestor. A enfermeira Márcia Sulac, a primeira enfermeira secretária municipal de saúde de Curitiba. Queria também destacar a Maria Célia Albuquerque, em memória, pela luta em prol da moralização da enfermagem, uma luta contra o COFEM de alguns anos atrás, que era dominado por uns bandidos. E, de forma muito especial, hoje também, a presidente do Corém Paraná, minha amiga, Simone Peruso. Um dos projetos que eu apresentei, aprovei outros que estão tramitando, tem no Conselho Regional de Enfermagem, o seu nascedor, o seu motivador e as suas cobranças. Então, um grande abraço à enfermagem do Paraná e do Brasil, porque hoje, por exemplo, eu recebi uma informação, só para ilustrar, um fisioterapeuta de 39 anos, internado aqui em Curitiba por Covid, de 20 dias no hospital, teve 14 dias entubado, perdeu 20 quilos. Ele agradece os médicos, obviamente, a direção do hospital, mas de forma muito especial a enfermagem. As enfermeiras e as técnicas, que ficaram lá 24 horas por dia, ali no seu leito, cuidando da medicação, cuidando da respiração artificial, cuidando de tudo que é necessário para que ele pudesse ter saído lá com vida. Então, fica aí esse meu registro, hoje com relação à enfermagem, e amanhã eu vou falar de uma grande figura também da saúde pública do Paraná. Muito obrigado a todos, bom trabalho. e amanhã eu vou falar da saúde pública do Paraná. E amanhã eu vou falar da saúde pública do Paraná. E amanhã eu vou falar da saúde pública do Paraná.